Fala galera, tudo bem? Está no ar mais um vídeo aqui no canal do Fabio Fidelix para falar de mais uma competição importante do futebol internacional que terá a divisão Globo Gazetv. Todo mundo se lembra, aconteceu isso nos Jogos Olímpicos de Paris, aconteceu isso na Eurocopa e também outras competições como o Mundial Feminino, Mundial de Futebol Masculino em 2022, Mundial Feminino foi no ano passado. Então, são várias e várias competições com divisão de direitos entre Globo e Gazetv. Então, está pintando aí mais um evento, vou contar os detalhes para você. Só peço a sua colaboração, a sua inscrição aqui com o canal do Fabio Fidelix, é muito simples, você não paga nada. Gosta desses conteúdos, falando de mídia esportiva, os direitos de transmissão, outras coisas aí sobre TV, rádio, internet. Faça a sua inscrição, só clicar aí embaixo em inscrever-se, tá bom? Se gostar desse vídeo, seu joinha também é muito importante, porque aí a plataforma vai enviar esse vídeo para mais e mais pessoas. Muito obrigado você de todo o Brasil, olha, bati um recorde, né? Ontem um recorde de inscrições, foram 360 inscrições em apenas um dia, né? O recorde aqui do canal eram 175, 176 inscrições em um dia, 360, né? Realmente, muito obrigado você que está chegando no canal agora, já passamos de 14 mil inscritos. Pensar que há um ano atrás eu tinha apenas 3 mil inscritos, hoje estou com 14 mil, graças a você que acompanha aí em todo o nosso país, tá certo? Bom, então é o seguinte, Globo e Gazetv vão dividir o Mundial de Clubes da FIFA, desse ano de 2024. Então, você vai poder acompanhar na tela da Rede Globo, na TV aberta e no YouTube, né? No streaming, através da Gazetv, a Gazetv que é uma parceria entre o streamer Casimiro Miguel e a empresa Live Mode, né? Super empresa Live Mode, que está aí sempre negociando direitos de transmissão de vários e vários eventos esportivos no nosso país. Bom, gente, então é o seguinte, dia 30 de novembro nós teremos a final da Libertadores da América, no estádio Monumental de Núñez, na Argentina, Atlético Mineiro e Botafogo. Portanto, teremos um time brasileiro participando desse Mundial de Clubes da FIFA. Olha, quem vencer vai para o Mundial e vai fazer sua estreia no dia 11 de dezembro, com transmissão da Globo, com transmissão da Gazetv. Então, no dia 11 de dezembro, esse brasileiro, né, que vai estar lá, ou Atlético Mineiro ou Botafogo, ou Galo ou Fogão, esse time vai enfrentar o Pachuca, que é vencedor da Copa dos Campeões da CONCACAF. Então, Atlético Mineiro ou Botafogo enfrentando o Pachuca no dia 11 de dezembro, com transmissão da Gazetv e também da Globo. E aí é o seguinte, passando, né, passando por esse adversário, o Pachuca, o time brasileiro volta a campo para a semifinal. No dia 14 de dezembro, contra o Awali, do Egito. O Awali que eliminou o Awain, dos Emirados Árabes Unidos. Então, 14 de dezembro, a semifinal. E aí, passando, né, por mais esse adversário, o time brasileiro vai estar na grande decisão que vai acontecer no dia 18. Dia 18 de dezembro, uma quarta-feira contra o Real Madrid. E o jogo será realizado no Catar. É bom explicar que tivemos algumas mudanças nesse Mundial da FIFA, né, que favoreceram e muito, né, o time europeu. Quer dizer, o Real Madrid não joga nenhuma partida, já está direto na decisão. Você lembra que antes tinha uma semifinal, né. E agora, para o time, no caso aí, o time brasileiro, né, teremos aí um brasileiro, ainda bem, né, para o nosso futebol, ou Atlético Mineiro ou Botafogo, terá que fazer duas partidas, né. Primeira contra o Pachuca, dia 11 de dezembro, e no dia 14 de dezembro contra o Al-Ali do Egito, para, aí sim, estar na grande decisão do dia 18 do mês de dezembro, lá no Catar, para pegar o Real Madrid. A Madrid, então, vai ficar ali só aguardando a grande decisão. Então, os times europeus reclamaram, né, reclamaram que, com relação ao calendário, aquela coisa toda, são muitos jogos. Então, segundo eles, esse Mundial acaba atrapalhando, né, os times europeus. E, então, por isso, né, esses pedidos foram atendidos e o time europeu já entra, então, em campo para disputar a grande final. Então, complicou um pouquinho aí para as outras equipes, né, para as equipes sul-americanas, para as equipes lá do Egito, do Emirados Árabes, né, dos outros continentes, que terão que fazer aí mais partidas para chegar à decisão. E ainda tem outras fases que já foram realizadas, né, outras fases preliminares, mas para os times aí, no caso dos brasileiros, são duas partidas antes de pegar o Real Madrid. O que você acha disso? Queria saber a sua opinião, você que está acompanhando aí o canal do Fabio Fidelis, se você gosta desse formato. Lembrando que, no ano que vem, né, teremos o novo Mundial da FIFA, que vai mais parecer uma Copa do Mundo, né, com muitas equipes. Só que, se os times europeus já estão chiando, né, com esse jogo aí, sempre chiaram, né, disputar essa Copa Intercontinental, Mundial, como queira e tal, muita polêmica também com esses nomes. Mas, enfim, os times europeus já reclamam de disputar uma semifinal e uma final, são dois jogos, né, como até o ano passado era assim, agora já vão direto para a final. Você imagina um Mundial de clubes aí com 32 equipes, 32 times, uma verdadeira Copa do Mundo, como é que vai ser, né? Então, será que a FIFA realmente vai conseguir realizar esse Mundial? Será que os times europeus não vão chiar, né, para disputar essa competição? Então, são interrogações. Mas o fato é que Globo e Cazé TV vão dividir, então, o Mundial de Clubes da FIFA. A Cazé TV, que queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, é hoje o maior canal de transmissões esportivas do YouTube, né? Não tem para ninguém. Nós temos aí o Gold, né, que chegou bem depois da Cazé, está crescendo também, adquirindo competições, o canal Gold, mas a Cazé já vinha, né, de muito tempo, fazendo transmissões, Copa do Mundo, Copa do Mundo Feminina, Pan-Americano, vai ter Paulistão na Cazé TV novamente, vai ter o Brasileirão, né, no ano que vem, só que os jogos que a Cazé vai mostrar são os mesmos jogos que a Record, a TV Record vai mostrar em TV aberta, mas é uma opção. De repente, as pessoas podem não gostar da transmissão da Record e partem para o YouTube, vão lá para a Cazé TV, né? Vai ser o mesmo jogo, não terá nenhum jogo exclusivo, a Cazé TV, no Campeonato Paulista, como teve nesse ano, né, 2024, 2025, isso não vai acontecer, aliás, no Campeonato Brasileiro, né, o Paulista também, já foi confirmado pela Record, terá jogos, sim, importantes do Campeonato Paulista, mas no caso do Brasileiro, né, dos times lá da Liga Forte União da LFU, a Cazé TV terá que mostrar o mesmo jogo, o mesmo jogo, a mesma partida da Record, portanto, não terá exclusividade, como teve já em outras competições. Na Eurocopa, por exemplo, que dividiu com a Globo, a Cazé mostrava jogos exclusivos, enquanto que a Globo também, o Grupo Globo, né, TV aberta, e principalmente os jogos foram mostrados ali, a maioria dos jogos foi mostrada no Sport TV, né, na Eurocopa, e a Cazé tinha seus jogos exclusivos. Então, na Olimpíada também, né, foi uma belíssima cobertura, mais horas no ar até que a Rede Globo, então eu estou dizendo isso para fechar o vídeo, porque a Cazé está crescendo cada vez mais, ainda tem uma resistência, né, de uma parcela de público no Brasil que não gosta, não só do estilo da Cazé, era um estilo mais jovem, mais irreverente, mais irresponsável, como o próprio Casimiro Miguel já disse durante as Olimpíadas, nosso estilo é mais irresponsável. Eu já dei minha opinião e repito aqui, se for para fazer a mesma coisa que a Globo faz, que a Band faz, que a Record faz no mesmo formato, não tem necessidade de você ter transmissão em YouTube, tem que ser algo diferente. Agora, evidentemente, uma parcela de público não vai gostar, né, não vai gostar daquele estilo mais jovem, mais irreverente, mais divertido, prefere esse estilo mais tradicional das nossas emissoras de televisão, tanto as abertas como as TVs fechadas. É uma questão de gosto, aos poucos a Cazé vai conquistando, e principalmente quando ela tem eventos exclusivos, né, o alcance aumenta, o número de inscritos, a Cazé hoje que tem milhões e milhões e milhões de seguidores, aí no YouTube. Bom, é isso então, Globo e Cazé TV, dividindo o Mundial de Clubes da FIFA em 2024. Vamos aguardar 2025, a Globo está negociando, né, a Globo tem interesse em mostrar o Mundial de Clubes do ano que vem, que vai ter 32 equipes, mas ainda não há nenhum anúncio oficial de que a Globo vai transmitir, ou não, estou dando palpite que sim, né. Eu só fico pensando nesse Mundial, como é que os clubes europeus vão fazer, porque se eles já reclamam aí de uma ou duas partidas, imagina disputar aí uma Copa do Mundo de clubes, a partir do ano que vem. Galera, é isso aí, grande abraço para você, peço mais uma vez sua inscrição, seu like no vídeo, ativar o sininho em todas para receber os avisos quando pintar no vídeo, um grande abraço, valeu, tchau!